Eu tive um sonho com você Você dizia um triste adeus para mim Chegava até a dizer que quando me viu chorar Queria ir mais rápido pra mim Eu sofri e ouvi ver de novo o que passou Mas vou dizer E quero muito mais Te mostrar que pode ser Tudo que já viu Tudo que havia Maior Verdade Não vou pegar Quando o tempo passa devagar Vou deixar de E aí vem chegar A ti Amém 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 Amém